Alô meu Rio de Janeiro, a começar um programa maneiro. Se liga nisso que eu vou, aperta. É o programa do PT e você não pode perder. Da mesma forma que o Brasil foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão, o Brasil está sendo o último país da América Latina a fazer uma experiência de reforma agrária. E o governo não faz isso não é porque não tem terra. É porque o governo está com o rabo preso aos grandes grupos econômicos e aos latifundiários. No país de tantos preconceitos, temos até o preconceito contra programas políticos. Esse programa do Partido Popular Socialista, o PPS, quer afirmar e explicar uma outra verdade dos fatos. É possível fazer política com dignidade. Para construirmos um Brasil melhor, mais justo, precisamos superar essa sociedade preconceituosa. E isso só se faz através da consciência e da participação da cidadania. Tinha aparência, boa imagem, era bonito, rico, novinho, falava bem, parecia bom. Não era nenhum partido. Resolvi arriscar. Né, Dengê? É. Funcionou. Durante um tempinho só. Mas tinha um programa bonito, moderno, com um monte de letrinha pequenininha, pequenininha. Eu não li não. Não era nenhum partido. Ah, mas tinha tanta promessa. Parecia coisa de primeiro mundo. E eu acreditei. Na hora de votar, pense. Uma campanha de utilidade pública PPS. Ah, minha senhora, se a senhora anda cansada de pacotes, pacotinhos, pacotões, enrolações, rolos, não. Não ligue para eles. Ligue para mim. E não se fala mais nisso. Ok, valeu. Então, peraí, Lara, peraí, peraí, que não valeu não, porque agora quem vai falar? Aqui é bem-vindo Siqueira, porque eu não queria nem fazer essa campanha, porque eu ando de saco cheio dos políticos. Mas aí, se tratando de Roberto Freire, Arouca, o PPS, tantos companheiros e companheiras, eu acabei aceitando, porque eu descobri que pelo menos alguma coisa a gente tinha em comum. Acabou virando comercial de novo, hein? Acabou virando comercial de novo, né? Acabou virando comercial de novo, né? Legenda por Sônia Ruberti